Tô indo pra aula, Lucinha. Corre, o seu rótulo mandou dizer que já tá te esperando no mundo. Bom, não só vou se eu ganhar um beijinho. Alguém pode entrar e ver. Então vem cá. Pronto. Aqui ninguém vai ver a gente. Dona Carmen. Mãe, olha só o que a senhora fez. Eu tô atrasadão. Eu vou nessa, tá? Como é bonito o amor dos jovens. Vão indo, vão indo na frente. Senão vão se atrasar. Vai. Alô, hein? Oi, tudo bem? Tô indo pra escola com as crianças. Tô super em cima da hora. Tá, tá bom. Eu vou dar uma passadinha aí, então. Beijo, até já. Tchau, tchau. Zeca, vá indo que eu vou logo atrás, filho. Onde é que você vai? Eu tenho que dar um pulinho no lugar, mas eu não demoro. Se eu for rapidinho, eu nem me atraso. Até já, filhote. Nós não podemos, de jeito algum, confirmar as suspeitas do Antunes. Vamos deixá-lo desconfiado. Não seria bom pra ninguém se ele tivesse essa verdade confirmada agora. Ele é um homem tão bom. Tá se sentindo tão feliz com a Thelma. Não é justo que ele enfrente sozinho esse perigo tão grave, Zequiel. Todos nós estamos ameaçados, dona Zoroastra. Não importa se sabemos ou não. Eu prometo que dou uma atenção especial ao Antunes, mas se alguém abrir a boca, se essa notícia se espalhar, vai ser uma loucura inacreditável. Já pensaram nisso? Olha, Zoroastra, você me conhece. Eu não sou de aceitar a primeira palavra das pessoas, mas, olha, neste caso, eu acho que ele tem razão. Já imaginou? Eu mesmo que dizer que vai descer um disco voador no meio da Praça de Maramores, é uma loucura isso. Não podemos cenear o pânico. Por enquanto, temos de ter muita fé e ficar muito atentos. Ô, Bia, vai entrando que eu preciso é o banheiro. É rapidinho. Tá bom. A ver se não demora. Tá bom. O que você quer? Sua vampira é chata. Ó, poderoso príncipe herdeiro de todos os homens. Ah, Mia, me lhe corta essa. Fala logo de uma vez. Madame Mina mandou chamar e é urgentíssimo. Agora não vai dar. A aula vai começar aí. Fomos. Caraca! O que aconteceu de tão grave pra você me chamar assim tão cedo? Eu tenho pouco tempo pra gente conversar. Eu achei que quanto antes você soubesse, seria melhor. Eu vou tentar não estender muito essa conversa pra que você possa voltar a trabalhar logo, tá bem? Uhum. É que ontem à noite eu tive uma conversa com o Carlos. Aliás, foi ele que me procurou. Ele tá muito preocupado. Preocupado com o quê? Sabe aquele desmaio do que o Rodrigo teve ontem? Pois é, o Carlos tem motivos pra acreditar que ele simulou aquilo. Simulou? Você tá tentando me dizer que o Rodrigo fingiu que desmaiou, é isso? Mas por que ele faria isso? Eu não sei. Talvez pra te impressionar. Pra te envolver, já que vocês estão num momento do relacionamento que tá meio ameaçado. Que beleza, promotor. Então eu não sou o único que faz jogadas desleais por aqui. Toma.